Daí vem o Barroso com a história esfarrapada dele, entre outras, né? Dizer que o voto em papel, se o João foi votar lá no interior lá do Ceará e engripou a maquininha, pode engripar sim. E o mesário vai lá e vai ver que o João votou em tais candidatos. Isso desqualifica as eleições, porque fere o sigilo do voto. É uma resposta de um imbecil. Eu lamento falar isso de uma autoridade suprema do Senado Federal. Só um idiota para fazer isso aí. O que está em jogo, pessoal, é o nosso futuro e a nossa vida. Não pode um homem querer decidir o futuro do Brasil na fraude. Na fraude.